O Evangelho de hoje encontramos muitas lições, lições poderosas. Isso porque neste trecho sagrado somos levados a refletir sobre a confiança na providência divina, a generosidade em compartilhar nossos recursos e também o reconhecimento de Jesus como pão da vida. À medida que iremos explorar essas verdades fundamentais, seremos desafiados a aplicá-las em nossas próprias vidas, a encontrar respostas para as dificuldades que enfrentamos. Então que este Evangelho nos conduza a uma maior intimidade com Deus, nos inspire também a viver vidas marcadas pela fé, pela generosidade e pela busca constante por Jesus, nosso Salvador e Redentor. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024, é o Evangelho de João, o capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberiades. Uma grande multidão o seguia porque viu sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus? Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, disse a Felipe Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr-o à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos Recolheram os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixando-as pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Eredos, que linda passagem hoje, não é mesmo? Muitas lições, muitos ensinamentos. Mas antes, nós precisamos contextualizar este evento. Jesus, em sua peregrinação terrena, demonstrava constantemente seu amor, seu cuidado para com o povo. Neste episódio específico, vemos Jesus e seus discípulos diante de uma grande multidão, composta por pessoas que buscavam não só ouvir suas palavras, mas também serem tocadas, tocadas pela presença, pela graça, pelo poder. Aproximava-se a Páscoa, uma festa de grande significado para o povo judeu, e muitos estavam reunidos. Sedentos por ensinamentos espirituais, esperançosos por um líder, que lhes trouxesse redenção, e eles estavam em busca de libertação. Ao observar a multidão, Jesus não viu apenas rostos, mas corações famintos, tanto literal quanto espiritual. Ele percebeu a necessidade física das pessoas, como também a fome espiritual que as consumia. E diante desse quadro, Jesus então desafia seus discípulos. Onde compraremos pão para lhes dar a comer? Nesse momento, queridos, Felipe responde de forma prática, mostrando a incredulidade humana diante da magnitude do milagre que estava prestes a ocorrer. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, toma cinco pães e dois peixes, oferecidos por um menino, e então os multiplica para alimentar a multidão. Queridos, o milagre da multiplicação dos pães e peixes não é apenas um feito físico impressionante, mas uma poderosa demonstração do amor e da provisão divina. Jesus não só sacia a fome física das pessoas, mas aponta para algo maior. Ele é o pão da vida, aquele que nutre nossas almas e satisfaz nossas necessidades mais profundas. Então, queridos, nesse evangelho, nós encontramos inúmeras lições valiosas para as nossas vidas. Primeiramente, somos chamados a confiar na provisão divina, mesmo quando tudo parece impossível. Assim como os discípulos, assim como eles enfrentaram o desafio de alimentar uma multidão com recursos limitados, muitas vezes também nos deparamos com situações em nossos próprios recursos que parecem suficientes. Então, esse evangelho nos lembra que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Além disso, também somos chamados a compartilhar generosamente o que temos, mesmo que pareça pouco aos nossos olhos. O gesto simples do menino que ofereceu seus pães e peixes desencadeou um milagre de proporções épicas. E da mesma forma, quando oferecemos nossos recursos, por mais mudestos que sejam, claro que para servir aos outros, Deus os multiplica e os usa para abençoar e alimentar muitos. Veja também, queridos, que este evangelho nos lembra da importância de reconhecer Jesus como o pão da vida. Assim como o povo se saciou fisicamente dos pães e peixes, somente em Jesus encontramos a verdadeira satisfação espiritual. Ele é quem nos doutre, nos sustenta, nos fortalece em nossa caminhada de fé. É preciso também, queridos, destacar a confiança na providência divina, a generosidade, o reconhecimento de Jesus como o pão da vida, que são valores essenciais que moldam nossas vidas. Em um mundo tão marcado pela incerteza, pela escassez, a busca incessante por satisfação também, essas lições de hoje são importantíssimas e indispensáveis. Quantas vezes nos encontramos diante de situações aparentemente impossíveis onde somos tentados a duvidar da providência de Deus? Muitas vezes, não é mesmo? Quantas vezes também hesitamos em compartilhar o que temos, com medo de que não seja o bastante? Quantas vezes buscamos saciar nossa sede espiritual em fontes que nos deixam mais vazios? Nesses momentos, somos então chamados a lembrar das lições deste Evangelho? Somos desafiados a confiar na promessa de Deus que Ele nunca irá nos abandonar e também a ser generosos em compartilhar nossos dons, em reconhecer também que somente em Jesus encontramos verdadeira plenitude. Então, que este Evangelho nos inspire a viver vidas marcadas pela fé, pela generosidade e também pela busca constante por Jesus. Ele é o bom da vida. Que possamos ser testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho em nossas vidas, em nosso mundo. Também que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça para vivermos de acordo com as preciosas lições contidas neste Evangelho e que possamos reconhecer sempre Jesus como o verdadeiro pão da vida, aquele que satisfaz nossa fome espiritual e nos nutre com graça e amor. Amém? E claro, hoje, como não colocar logo abaixo nos comentários esta simples, mas poderosíssima frase Jesus, eu reconheço que Tu és o verdadeiro pão da vida. E neste propósito, ó Deus misericordioso e amoroso, assim como a multidão que se reuniu ao redor de Jesus naquele dia, nós também buscamos o alimento que só Tu podes nos oferecer. Senhor, reconhecemos que muitas vezes nos encontramos diante de situações aparentemente impossíveis, onde nossos recursos são limitados, onde nossas forças se esgotam. Nesses momentos de incerteza, conceda-nos a graça de confiar em Tua providência divina, sabendo que és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aprendemos, Senhor, com a generosidade do menino que ofereceu seus pães e peixes, mesmo que parecessem insignificantes diante da multidão faminta. E possamos seguir Seu exemplo, colocando em Tuas mãos tudo, tudo o que temos, confiantes de que Tu és capaz de multiplicar nossos recursos e usá-los também para abençoar e alimentar muitos. Senhor Jesus, reconhecemos em Ti o verdadeiro pão da vida, aquele que satisfaz nossa fome espiritual e nos nutre com Tua graça e amor também. Que possamos buscar em Ti a verdadeira plenitude, encontrando em Tua presença a paz e a alegria que só Tu podes oferecer. E as lições, Senhor, do Evangelho de hoje preenchem nossos corações, moldem nossas vidas, inspirando-nos a viver de acordo com Tua vontade e também a compartilhar Teu amor com todos, especialmente aqueles que mais precisam. Conceda-nos, ó Deus, a graça também de sermos fiéis seguidores de Teu Filho Jesus Cristo, Ele que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo. Pelos séculos dos séculos. Amém. E agora eu lhe convido para juntos rezarmos um Pai Nosso, pedindo ao Senhor que possamos compreender as lições do Evangelho de hoje e, principalmente, colocá-las em prática. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria e um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será uma grande alegria, se for possível, você deixar o like neste vídeo, se inscrever também aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e compartilhar este Evangelho. Faça chegar a mais e mais pessoas que precisam ser ajudadas, precisam ser tocadas pela Palavra de Deus. E claro, que Deus te abençoe, te proteja, que você possa ter um excelente e abençoado dia, e também irei aguardar você novamente, aqui no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia. Amém.